E antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente vai mostrar o telefone público mais protegido e mais bem cuidado do Brasil. Fica em João Pessoa. Em tempo de celulares cada vez mais modernos, ele andava esquecido, ultrapassado. Mas em uns dias pra cá, virou centro das atenções, ponto turístico. Não exatamente o orelhão, mas os novos moradores dele, uma família de beija-flores. A natureza é linda, é uma coisa inexplicável, é ver que é divino, é dono de Deus mesmo. Os pequenos nasceram há poucos dias, ainda tentam se acostumar com o movimento dos paparazzi. A mamãe parece não se importar, vai, volta com a comida. Ainda mais no fio de orelhão, a gente parou aqui pra dar uma olhada, muito bonito mesmo. Lugar não faltava, no final da rua uma reserva florestal. Mas quando a mamãe beija-flor escolheu esse telefone público pra fazer o ninho, coincidência ou não, acabou conseguindo uma vantagem que fez toda a diferença. Segurança, 24 horas. A família foi adotada pelos policiais do Tribunal de Contas, que isolaram a área. Sempre tem alguém por perto ou de olho no sistema de monitoramento. Virou o nosso mascote. As pessoas param aqui direto. E isso também foi muito bacana pra gente sentir um pouco e quebrar o ritmo do policial militar com um pouco da preservação da própria natureza. Mas não tem sistema de segurança que funcione tão bem quanto o alarme da graça. Moça, não se aproxime não pra não espantar o passarinho. A gente tem ciúmes. Quando alguém se aproxima, a gente só fica pensando no bem-estar do animal, da ave, né? A gente tem ciúmes.